Música Voltamos! E pra quem chegou agora o nosso programa está sendo apresentado daqui de Ribeirão Preto Onde acontece a última etapa da Mitsubishi Motorsports Eu já estou devidamente preparado Porque nossa equipe vai acompanhar a prova da categoria Turismo Light Então chega de blá blá blá, bora pra aventura! Bora! E aí Rafael, é a sua primeira vez aqui no Mitsubishi Motorsports? Primeira vez Qual categoria que você vai correr? Turismo Light E aí, como que está a expectativa? A expectativa é grande, nunca participei na prova, primeira vez né Então, dá aquele friozinho na barriga, como sempre É isso aí, boa prova hein? Muito obrigado Música O Mitsubishi não tem que esperar, é o melhor mesmo Não tem que falar, eles são muito profissionais Eles... é muito prazeroso correr na Mitsubishi Porque eles são muito profissionais pra levantar uma prova Música A função da navegadora tem um papel muito importante né Porque a gente auxilia o piloto, é a gente que indica o caminho Então a gente também tem uma grande responsabilidade no acerto e no erro né Então a gente não pode piscar, tem que focar, tá olhando a planilha Esquece um pouco a natureza, quando dá a gente dá uma olhadinha Mas quando não dá, é a planilha Música Música E aí, o que tá achando da prova até agora? Tranquila, deixo muito gostoso de fazer Pouca lama né, vamos ver o que nos espera à frente aí Boa prova Obrigado Música Bom, aqui é um dos pontos de parada Onde o competidor tem que zerar o odômetro Ele chegou naquele ponto, ele zera o odômetro E verifica o tempo que ele tem Se bate de acordo com a planilha que ele recebeu A partir daí, ele vai verificar se tá em menor tempo ou maior Mas tem que zerar Zerou, continua a prova Música E aí, tudo bom? Tudo jóia, beleza? Bem, qual o tempo aí que vocês chegaram? Chegamos 1 em 14 14, tem que esperar quanto tempo? 52 segundos 52 segundos, eles tem que aguardar pra poder zerar e partir pra próxima etapa Até agora, tranquilo? Tranquilo, deu uma amarradinha lá atrás, mas recuperamos, tá normal Navegador tá indo muito bem aí Tá sim, graças a Deus Boa prova pra vocês, hein? Beleza Música Ó, a gente tá conseguindo fazer na média certa A gente tá acompanhando aqui com a planilha e com a navegadora Eu acho que ela vai fazer toda a diferença hoje Pela sorriso, eu acho que a gente ganhou É isso aí, boa prova pra vocês Obrigado Tô com o André Primeira vez, André, como que tá sendo? Tá, olha só Tá sufocozinho, mas tá muito legal Galera se divertindo A gente tá comendo armosca Não tem jeito Papando armosca Mas até agora acho que a gente tá Tá brincando Muito legal Legal, vai lá que eu não quero te atrapalhar Boa prova A prova tem um nível de dificuldade Que é saber caminho Pilotagem Então, é bem legal Cada ano que passa eu vejo que melhora o evento O pessoal descobre em lugares Fantásticos Que a gente mesmo que é aqui da região Não conhece Então, é bem legal o evento A organização Muito eficiente Muito legal Chegamos ao ponto neutro Onde os competidores param pra poder tomar uma água Descansar Revisar a planilha E depois Seguir pra competição Eduardo, o que você tá achando da prova? Tô achando fantástico Acho que é a minha primeira vez Acho que a Mitsubishi tá de parabéns pelo que ela vai fazer Porque é um evento muito legal E aí, como é que é? Você veio com a família? Como é que é isso? É família, né? Tem que começar Tem que aproveitar E a emoção junto, né? Agora, uma dúvida Eu vejo que o seu carro Que é uma L200 Você consegue utilizar ele Tanto pra trabalho Como pra aventura? Tá, como que é isso? Eu uso no dia a dia, cara Eu moro em São Paulo Uso ela pra trabalhar normalmente E a grande vantagem É que no final de semana A gente pode inverter e fumar A performance dela é algo fantástico Eu tô com ela há pouco tempo Mas é fantástico o que ela faz É isso aí Bora! Ó, me disseram Que você é a Zequinha É verdade essa história aí? É verdade É a primeira vez Ali, eu tinha muita vontade de vir É, tô achando muito legal E qual, você está achando Alguma dificuldade Ou tá tudo tranquilo Na categoria light? Não, tá tranquilo Eu acho, né? Eu achei que teria mais coisas Difíceis Mas acho que tá tranquilo É isso aí Parabéns, ó Muito bom Obrigada Parabéns, Parabéns, Parabéns Parabéns, Parabéns Chegamos ao final do programa A trilha foi sensacional Muito legal Experiência única Bom, eu te espero A semana que vem Na quinta-feira Às 10h30 da noite Valeu pela audiência E pela preferência Tchau Tchau